A tricotilomania e o skin picking são condições pouco reconhecidas e muitas vezes incapacitantes, nas quais os indivíduos puxam repetidamente os cabelos ou cutucam a pele, levando a uma perda perceptível de cabelo ou dano tessidual. Até o momento, há uma escassez de trabalhos baseados em evidências para essas condições. Nesse estudo publicado no American Journal of Psychiatry, os autores procuraram determinar se a memantina, um modulador glutamatérgico, é mais eficaz do que placebo na redução do comportamento de puxar cabelo e cutucar a pele. 100 adultos com tricotilomania ou skin picking foram incluídos, sendo 86 mulheres com idade média de 31 anos. O estudo duplo-cego de memantina envolveu uma faixa de dose entre 10 e 20 mg por dia contra placebo durante as 8 semanas de tratamento. O desfecho primário pré-especificado foi a mudança relacionada ao tratamento na escala de gravidade de sintomas de tricotilomania do National Institute of Mental Health, que foi modificada para incluir o skin picking. Comparado com placebo, o tratamento com memantina foi associado a melhorias significativas nas pontuações da escala do National Institute of Mental Health e na escala de incapacidade de Sheehan e também na escala de gravidade de impressões clínicas globais. No ponto final do estudo, 60,5% dos participantes no grupo memantina foram considerados melhores ou muito melhores em comparação com 8,3% no grupo placebo. O número necessário para tratar foi de 1,9% e os eventos adversos não diferiram significativamente entre os braços de tratamento. Concluiu-se que o tratamento com memantina resultou em reduções estatisticamente significativas nos sintomas de tricotilomania e skin picking em comparação com placebo, com eficácia relativamente alta, com base no NNT e também boa tolerabilidade. O sistema glutamatérgico pode ser um alvo benéfico no tratamento de comportamentos compulsivos. Claro, antes de haver uma ampla indicação da memantina para essa finalidade, faz-se necessário avaliar outros estudos que confirmem esses achados. Além disso, o médico sempre precisará ponderar entre as diferentes opções de tratamento disponíveis para esses transtornos.